Vamos ir para cá. Encontro a capixaba de literatura presente, Academia Capixaba de Leite de Artes e Artes Provadores. Este primeiro dia de apresentação acadêmica da nossa academia. E, infelizmente, nós temos uma notícia não muito boa. Nosso querido colega, o Frade, fez a passar em hoje. E nós vamos fazer uma homenagem para ele, uma oração, para render homenagem ao nosso Roberto, primeiro voto de membreiros. E, neste momento, eu faço a palavra ao presidente da Academia, que vai fazer um preâmbulo sobre quem era a figura importante, figura humana, figura cultural e participativa nos eventos culturais, que é o Paulo Pereira. Uma palavra, Leandro Bones. Muito bem, senhor. A nossa academia Capixaba de Letras e Artes Provadores, primeiramente, quero agradecer a Legenda e a Ciência por terem convidado a gente para participar desse evento aqui, esse encontro capixaba de literatura. Dizer que a gente se sente muito honrado de participar de um evento organizado por vocês, que é muito importante para nós, acadêmicos, e o ministério que tem que ficar comendo o trabalho, que é um ponto de vista do humor, mas, pelo menos, algumas pessoas estão aqui, representando a nossa academia e participando desse evento. A gente, hoje, sente muito com a notícia do falecimento do nosso mestre de cerimônia, e é mestre de cerimônia oficial da nossa academia, que é o Paulo Roberto Ribeiro Volta de Negregos. Felizmente, ele se foi, mas ficará, permanecerá sempre em nossa academia, como imortal, como acadêmico imortal, como acadêmico em 2018 da nossa academia. E eu vou pedir ao Romero, então, Romero, por favor, chegue até aqui, aqui onde eu estou, que vai fazer uma leitura de um texto bíblico, numa oração fraterna, em homenagem ao nosso amigo, Paulo Negregos. Não é, Romero? Boa noite, eu vou ler o texto de Santo Agostinho. A morte não é nada. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu. Vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me dei o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. Eu estou vivendo no mundo criador. Não utilizem o tom solene ou triste. Continuem a rir. Daquilo que nos fazia rir junto. Rezem. Sorriam. Pensem.